A grande medida que a gente tem batido muito é a questão da lavagem das mãos. A gente precisa lavar as mãos com bastante frequência, porque certamente são as mãos as carreadoras desses agentes etiológicos virais, desses vírus, que a gente vai esparramando por todas as superfícies que a gente vai colocando a mão. E não é uma lavagem da mão colocar a mão embaixo da água, né? É de fato lavar as mãos, no mínimo 20 segundos, né? Fazendo uma fricção importante das mãos, entre os dedos, polegar. Que desde a época da influenza, né? Desde a época da pandemia de 2009, a gente também tem batido bastante nessa tecla. De que a gente não tussa e não espirre nas nossas mãos, ou num lenço descartável, ou o que é mais comum e a gente tem estimulado bastante, porque às vezes tu não tem o lenço descartável, que é então o antebraço. O álcool gel, ele é recomendado na impossibilidade de eu conseguir lavar minhas mãos. Vou dar um exemplo bem prático, né? Eu decido um transporte coletivo e eu não estou com água e sabão disponível. É interessante nesse momento eu passar o álcool gel da mesma forma que eu lavaria as mãos. Mas se eu tenho acesso a água e sabão, a prioridade é lavar as mãos com água e sabão.